Fala galera, suave, não é tudo certo? Tudo certo? O videozinho de hoje é pra galera que curte launch. Você curte trocar de launch? Testar outras launchers? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma launcher muito legal, bem simples, bem fácil de se usar. Vou mostrar todas as configurações dela, não ter erro, muito gostosinho no azeite. Então bora pro vídeo? Perto play! Eu quero compartilhar com vocês essa launcher, bem simples, muito fácil de usar, bem legalzinha. Se você curte testar launchers, testa essa launcher que vale muito a pena, é bem de boas. Depois você baixou, clica em abrir, ela vem com essa interface aqui. Relógio digital, relógio analógico, segundos embaixo. Rotação da bateria, mostrando aqui, boa tarde, novembro, muito bacana. Puxou pro lado, vai ter uma interface aqui, já vou mostrar pra que serve. Puxou pro outro lado, bloco de notas que eu também vou mostrar como que se usa. Puxou pra cima, ó. Aqui os aplicativos divididos em duas abas, em lista. Aqui tem uma abacidade embaixo, nessa barrinha aqui, a roxinha, que você pode puxar. Aqui você coloca no teclado o YouTube, quer procurar um aplicativo que você não tá achando, coloca lá, digita que ele vai aparecer aqui em cima. E na catraca, as configurações. Primeira aba, o Zicom Pack monocromático. Eu prefiro assim, ó. Fica tudo preto e branco, ó. Muito bacana, acho bem mais estiloso, mas vai do gosto pessoal de cada um. Media Player, onde você vai dar acesso a ele fazer um mini player lá na frente. Você vai dar acesso, vai clicar em proceder, você vai procurar o player que você usa, como que eu uso aqui Spotify, eu vou colocar Spotify e vou dar permissão, ó. Permitir. E agora, como que eu usava antes? Na MIUI, você vai precisar esperar isso, em outros aparelhos você não precisa esperar, beleza? Eu tô fazendo isso porque eu já usava essa Launcher, então eu só refiz o processo de novo. Dá OK, saiu, saiu. Vou clicar aqui de novo, dá o proceder. E agora eu tenho que colocar na Launcher. Vou lá dar acesso. Esperar. Espera os 10 segundos. Dou OK e pronto. Posso sair. Agora já tá funcionando o mini player na frente que eu mostro como funciona. Ascent Color. Ali tá roxinho. Você pode colocar a cor que você deseja, vai. Coloca rosinha. Saiu, ficou rosinha. Aí você coloca a cor que te agrada mais, beleza? Aí vai de cada um. Aqui, a barra que você escolhe, você quer Google, não sei o que, Yahoo, fica do gosto pessoal. O Ecompack que você deseja usar, mas ele não muda todos, então não vejo por que mudar, porque não muda todos, não fica legal. Se você quiser dar dois toques na tela e desligar a tela, você dá permissão. E aqui você mostra qual Launcher você quer que fica como a principal. Eu escolhi ela, agora ela ficou como a principal, beleza? Agora eu vou mostrar essa abinha aqui, ó, pra que serve. Eu vou vir aqui primeiro, ó, Twitter. Vou copiar isso aqui, ó. Copiar. Sai. Vem aqui. Lapisinho. Ele pode te dar acesso a vídeos do YouTube e também páginas do Twitter. Então você vai colar o link da página que você gosta mais ou da sua página, que você quer seguir, enfim, você cola lá, eu vou colar do Twitter, ó. Colei do Twitter. Tô certinho, espere ali procurar. Procurou, clica no azulzinho, ele achou a minha página. Cliquei, e vai aparecer o feed aqui, ó, da minha página, beleza? Agora eu vou voltar aqui, vou colar do YouTube, procuro o link, copiar, sair, volta aqui de novo, vou no lapisinho, vou importar, vou colar, vou dar o certinho, e ele vai carregar. Isso aqui você pode colocar qualquer página que você segue no YouTube, que você gosta. Vou dar um exemplo, escolha segura. Você coloca o link lá, coloca aqui, aperta no vermelhinho que ele fez agora, saiu, puxou pro lado, aí, ó, vai estar o feed, todos os vídeos lá, ó. Muito bacana, você não vai perder nenhum vídeo da página que você gosta mais. É muito legal, cara, muito legal mesmo. E agora o bloco de notas, clicou, você vai vir aqui, vai dar um nome, você faz uma anotação lá, ó, tem isso aqui, ó. E aqui, baixa, e aqui ficou. Ah, não gostei disso aqui, segura, arrasta, até a lixeirinha, e solta a lixeirinha, excluiu, beleza? Então, bloco de notas, a página principal. Você vai usar um aplicativo, vou colocar lá no Spotify, ó, posso ir pelo alfabeto aqui, ou posso ir no manual, Spotify. Vou dar player. Ó, apareceu o player aqui. Cinco aplicativos que você usar mais, vai ficar aqui embaixo, na barra. Então, você usou o Twitter, usou o Instagram, não sei o que, vai ficar tudo aqui embaixo. Ah, não quero, quero que apaga, você vem aqui, me dá o restart. Cadê o restart? Restart? Restart, pronto. aí apagou, beleza? E aqui está, muito da hora, cara, bem legal mesmo, nas páginas que você segue mais, vai estar tudo aqui na frente. Cara, é uma launcher muito legal, adorei esse estilo monocromático também. Bem simplesinha, fácil de usar, espero que tenham gostado do vídeo, fortalece no joinha, até o próximo videozinho, aperta o play, fui, se cuidem! E aí, 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 E aí,